Oi, oi, pessoal da Caras! Tudo bem com vocês? Letícia Pazeiro aqui hoje pra gente bater um papinho sobre relacionamento. Na verdade, mais especificamente sobre relacionamentos e de quem? De Larissa Manoela. Na tarde da última segunda-feira, Larissa anunciou o término do seu relacionamento com o Leo Cidade. Por isso, a gente veio aqui hoje te lembrar um pouquinho sobre o caso, sobre o namoro que durou uns três anos e também sobre os antigos casinhos de Larissa Manoela. Então, bora começar! Bom, galera, como vocês já devem saber, se vocês acompanham a Larissa Manoela nas redes sociais, da Leo Cidade namoravam há uns três anos já. E na tarde da última segunda-feira, dia 15 de fevereiro, eles anunciaram o fim do relacionamento por meio de uma nota da assessoria oficial. E nessa nota, eles falaram que tomaram a decisão juntos, mas que eles seguem caminhos separados e que eles sempre vão torcer pela felicidade um do outro. Bem aquela coisa que a gente vê em término de famoso mesmo. Na vida real, não é bem assim. A gente não vê muito esse discurso, mas tudo bem. Depois do comunicado da assessoria, a própria atriz resolveu ir até as suas redes sociais, postar um comunicado sobre o assunto, né, com fotos dela, fotos do Leo, e falar que realmente tomaram essa decisão juntos, mas que o amor, respeito, carinho prevalecem. Então, assim, realmente parece que foi um término amigável, sem muitos problemas. Mas mesmo com apenas 20 aninhos e já três anos, né, de relacionamento com o Leo Cidade, esse está longe de ser apenas o primeiro relacionamento de Larissa Manoela, galera. Porque ela sempre esteve nas telinhas, na boca do povo, a Larissa sempre teve sua vida muito exposta, né, querendo ou não, por ser uma pessoa pública, a queridinha dos adolescentes, das crianças, dos adultos também. Então, o pessoal sempre acompanhou muito a vida pessoal dela, os términos, as brigas, os namoros. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vamos relembrar os boys de Larissa Manoela. Bora lá! Bom, antes de começar a namorar o Leo Cidade, a Larissa reencontrou um antigo amor, que foi o Tomás Costa, lá em 2017. Eles já tinham tido um namorinho de criança, em 2017 se encontraram, tentaram, né, se reconectar, mas depois de alguns meses acabou não indo pra frente também. Anterior a esse relacionamento, Larissa se relacionou também com o João Guilherme. E esse é um dos namoros, assim, mais polêmicos da carreira dela, né? Não tanto polêmico, mas os mais comentados, porque eles eram um chip, assim, que todo mundo amava. E os dois se conheceram, se apaixonaram, nos bastidores da novela, cúmplices de um resgate do SBT. Eles interpretavam a dupla romântica Manoela e Joaquim, e não demorou muito pra eles assumirem um namoro na vida real também. Porém, em dezembro de 2016, eles anunciaram o término do namoro, que durou um ano, dois meses e 20 dias, segundo a própria Larissa Manoela já postou nas redes sociais. No momento, o que que rolou? Eles terminaram nessa vibe avisados também, tá tudo em paz, tudo tranquilo, mas alguns meses depois, no programa do Silvio Santos, a Larissa deu a entender que não tinha sido tão na paz assim, que o relacionamento terminou por conta de algumas falhas por parte do João Guilherme, que não ficou quieto, não, viu? Foi até as suas redes sociais, disse que tava em paz consigo mesmo, se defendeu, disse que tá super bem resolvido com o assunto e que perdoar é divino. Bom, antes de João Guilherme, teve também Matheus Shecker, na época de Tiquititas, o que pegava bastante, assim, é que a Larissa tinha apenas 13 anos e o Matheus era uns 4, 5 anos mais velho que ela, o que na época gerou muitas polêmicas, né? A mãe da Larissa até teve que vir a público, se pronunciar e falar que era um namoro dentro da idade, que eles estavam sempre acompanhados dos pais, que ele era um menino super bom e que era provado, assim, o relacionamento dos dois tava tudo sob controle. Bom, em 2015, o relacionamento chegou ao fim, né? Só que esse daí parece não ter sido tão amigável assim, porque o Matheus, na época, foi até as suas redes sociais, jogou umas indiretas pra ex e deu a entender que ela trocou ele pelo João Guilherme. Será que foi isso mesmo? Você aí, de casa, sabe de alguma coisa? Conta pra gente nos comentários. Bom, também em 2013, no comecinho do ano, quando a Larissa tinha 12 aninhos, ela começou a namorar, né, o Tomás Costa, foi quando eles começaram assim, o eu ver que eu falei pra vocês no começo do vídeo, sabe? Tentaram se reencontrar depois, anos mais tarde, mas também não deu muito certo. Mas a atriz mesma disse que eles eram crianças, permaneceram amigos, e é isso aí, né, galera? Mesmo anos depois, parece que não é pra rolar mesmo. E por fim, vamos falar do primeiro namorico de Larissa Manoela, lá em 2013, e também com Pedro Lóques, mas a mãe da Larissa já falou que eles eram crianças, não passava de selinhos, os pais estavam sempre por perto e tudo certo. Bom, galera, mas me contem, agora que Larissa está solteira, qual desses ex-namorados da atriz, cantora, vocês mais curtiam com ela, né? Qual era o tipo de momento pra vocês? Conta pra gente. Foi o Leo Cidade? Foi o João Guilherme? Foi o Matheus Tchekker? Quem que foi? Conta pra gente nos comentários que eu quero saber. E agora vamos acompanhar os próximos passos da vida da atriz, não é mesmo? A gente vai ficando por aqui, mas voltamos em breve na Caras com muito mais, então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Tchau, tchau, galera!